Múte de Múte, tu tá no alô 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 Tanto relax, Tanto relax Tanto relax, Tanto relax A mon lantan, eu te gonna be ye Tanto relax, Tanto relax Tanto relax, Tanto relax A mon lantan, eu te gonna be ye Tanto relax, Jamba banama Tanto relax, Tanto relax Soulyen d'un ton bel motel Tanto organic Tanto relax, Tanto beinageant Tanto del sobrechand Tanto soulyen d'un ton Maria Niger uncertainty a bacana Maria aqui Maria Alright Maria Kurt caramba Maria 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 D DLC Tantan relaxe, o melhor todo mundo Tantan relaxe, tantan fracasso Tantan relaxe, tantan barra no jones Tantan relaxes, tantan chalça Tantan o rosa, tantan relaxe Tantan baia por ti, tantan relaxe Tantan relaxe ! De menos tempo vocês estão se calma Tantan relaxe Tanto Relax Tô entendendo, 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 Tô entend Alô, a Walmart, senhor! Deba, deba, na mita-ma decolizê Deba, deba, na mita-ma decolizê Deba, deba, na mita-ma decolizê Pateria à gauche Na mita-ma decolizê Avec lá de vence, é lá que é vivante La mita-ma decolizê Pas viré à droite, pas viré à gauche La mita-ma decolizê J'ai les doigts devant, é lá que é vivante La mita-ma decolizê Deba, deba, na mita-ma decolizê Deba, deba, na mita-ma decolizê Deba, deba, na mita-ma decolizê Pas viré à droite, pas viré à gauche La mita-ma decolizê Olha as doigas do vento, é lá que vive! Camitama de Coriê Pas vir à gauche, pas vir à droite Camitama de Coriê Olha as doigas do vento, é lá que vive! Camitama de Coriê 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 QueDIO 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 A minha disputa é o jego falhistorяниco One komma pra não machucar A minha pincelada jrica Home só tempo pra querida Demeira vocês pra, querido, meu povo Querido, querido Vamos suakm 1, da machucación Querido, querido Querido em torno Música Sexta, 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 sexta Sexta, 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 sexta Sexta, sexta, sexta